Oi gente, aqui é a Carol. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pedem muito, que é vídeo de temas para o seu Instagram. E o tema de hoje é o feed amarelo, que vocês pediram bastante. Então vou falar um pouquinho dele pra vocês. E se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você já é inscrito, me fala se você gostou desse vídeo deixando seu like. Então vamos lá. Obviamente, pra ter o feed amarelo, você tem que gostar dessa cor amarela. Você tem que ter objetos, roupas, decoração, coisas que sejam na cor amarela. Porque aí vai facilitar na hora de você tirar suas fotos. E aí basta você tirar fotos de coisas que sejam amarelas. Seja do seu look, de flores amarelas, de uma casa amarela, uma parede, carros, frutas, bebidas, livros. Tanto faz, deixe que você tenha em mente que o amarelo tem que se destacar. Nem que seja um pequeno detalhe ali na sua foto. Porque assim vai ficar coeso com o seu tempo. Se você quiser fundos amarelos pra sua foto, você pode comprar um papel, uma cartolina, na cor que você queira, pra fazer de fundo. E aí você pode tirar fotos de objetos que não sejam amarelos, mas como o fundo vai estar amarelo, ela vai combinar no seu feed. Por exemplo, se você achar uma parede amarela e quer tirar foto do seu look, você não precisa estar usando roupa amarela. Pode ser outras cores de roupas que vai ficar coeso no seu tempo. Na minha opinião, o amarelo fica bom pra você misturar com o verde, por exemplo, fotos da grama também. Ou então combinado com o azul, por exemplo, o azul do céu. Eu acho que combina sim com o amarelo, fica bonito no feed. E também fica legal se combinado com os tons neutros. Por exemplo, tirar foto numa parede branca e você estiver usando uma camiseta amarela, eu acho que fica legal também. E como eu sempre digo, busque inspirações em sites como Hearted, Tumblr e Pinterest. Eu vou deixar algumas palavras-chave aqui na tela pra vocês poderem pesquisar nesse site e achar fotos nesse estilo. Eu confesso que foi muito difícil achar vídeo amarelo, gente. Então se vocês conhecerem algum, me falem aqui nos comentários pra ajudar todo mundo também. E agora eu vou mostrar pra vocês um truque de edição de foto pra ficar mais fácil de ter esse feed. Lembrando que todas as fotos que eu vou usar pra editar, eu retirei do E-Harted. E agora eu vou mostrar alguns tipos de edições de filtros pra você ter esse tema. Lembrando novamente que todas as fotos que eu usei pra editar, eu retirei do E-Harted. E agora eu vou mostrar pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês usarem esse vídeo, me fala aqui nos comentários que eu vou adorar ver. Ou então me marca lá no Instagram, todas as minhas redes sociais vão estar ligadas aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra mais novidades. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí